Canal Umbanda Brasil, o nosso encontro diário com os orixás. Oxóssi, orixá da caça, rei das matas e florestas. Atua para prosperidade e saúde mental. É o grande patrono do candomblé brasileiro. Elemento, florestas e ar. Personalidade, intuitivo e emotivo. Símbolo, rabo de cavalo, chifre de boi, arco e flecha. Dia da semana, quinta-feira. Astro regente, mercúrio. Cor, verde ou azul claro, candomblé. Também vermelho e branco, Umbanda. Metal, cobre, latão e ferro, Brasil. Madeira, África. Flores, antúrio vermelho, hibisco vermelho, palma vermelha. Velas, azul claro, verde, branca e vermelha ou branca. Oferendas, milho branco e amarelo, peixe de escamas, arroz, feijão e abóbora. Doces, papa de milho. Frutas, abacaxi, morango. Comida, milho cozido, abóbora moranga, mandioca. Bebida, vinho doce, licor de caju. Ervas, erva doce, jaburandi, cabelo de milho, eucalipto macho, guiné caboclo, capim limão. Sacrifício, bode e galo avermelhados e porco. Sincretismo, São Sebastião. Dia de comemoração, 20 de janeiro. Pedras, quartzo verde, esmeralda. Local da oferenda, matas e florestas. Saudação, oque ouro. Primeira oração. Oração a pai Oxóssi. Oquear Oxóssi. Ocaê, ocaê. Senhor das matas e da vida silvestre, neste momento, pai, sou sua flecha. Sou a força do seu arco, sou tudo o que é, a agilidade, a sabedoria. Faça-de. Mim, soberano caçador, uma pessoa de sucesso, e que haja fartura em minha casa. Dê a mim sabedoria para agir, paz para construir meus ideais, força para. Seguir sempre. Oxóssi, rei das matas, da lua, do céu azul, que seja eu leve como o pássaro. Que voa, livre como o cavalo que corre, forte como o carvalho na mata. Direto como a sua flecha. E que eu vença e seja feliz sempre. Prece ao Oxóssi. Ó caçador. Guerreiro de uma única flecha. Rei das matas, rei da Umbanda. Pai da inspiração e da esperança, dá-me as bênçãos da prosperidade e inspira-me os pensamentos do bem. Ajuda-me no sustento da minha fé, a fim que possa cumprir com minhas obrigações e meus deveres neste mundo. Indica-me com sua flecha sagrada os verdadeiros caminhos da prosperidade. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.